Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse vídeo eu quero estar respondendo uma pergunta onde vários inscritos do nosso canal aí têm feito. O Lauril, é possível estar lavando louça? Usar o Lauril para poder estar como detergente para lavar louça? É possível fazer isso? Tem várias perguntas, né? Pelo Lauril ser o agente espumante principal nas formulações, então fica aquela pergunta. Ele serve como detergente? Só o Lauril? Ele já serve como detergente? Eu quero responder essa pergunta hoje, nesse vídeo, além de estar aqui respondendo essa pergunta através de uma dica importante sobre o Lauril. Então fique conosco, se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreva agora, apareceu o sininho, você clica no sininho, compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas, tá certo? Curte, comenta, quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você. E nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. Eu estou aqui hoje com o Lauril 27%. O Lauril tem essa classificação de porcentagem, é a sua pureza, tá? O Lauril 27%, ele é 27% de pureza. Eu tenho aqui também o Lauril 70%. Ele já é um Lauril pasta, viu? Ele é 70% de pureza. Mas hoje nós vamos estar aqui fazendo, dando essa dica para você sobre como usar o Lauril, né? Já diretamente o Lauril para poder instalar o Lauril. Nós vamos ver se realmente funciona, mostrar para você através dessa dica importante, tá? Vamos estar usando aqui 100ml do Lauril, tá? 100ml do Lauril, uma dica muito importante. 100ml do Lauril, para você não estar usando, se você for usar ele puro assim já, não fica viável, né? Pelo preço dele. Mas se você fazer isso que eu estou, vou estar te ensinando aqui, você pode fazer uma grande economia, tá? Vou usar aqui 100ml dele, certo? Ó, coloquei aqui 100ml do Lauril aqui no copinho, tá? Depois eu vou fazer a soma final aqui para você ver o quanto a economia você pode fazer. Vou estar usando aqui 1 litro de água, tá? 1 litro de água, 100ml do Lauril e vamos estar usando 50 gramas de sal de cozinha. Só esses três. 1 litro de água, 100ml do Lauril e 50 gramas do sal de cozinha, tá? Vamos lá, então, pega uma vasilha aqui, ó. Certo? Eu vou virar a cama para baixo para ficar mais fácil para você ver a gente trabalhar. Ó, vou colocar aqui 1 litro de água, que nesse baldinho maior um pouquinho, certo? 1 litro de água e a gente já vem agora com 1 colher e usando o 100ml do Lauril, tá? Em 1 litro de água, 100ml do Lauril. Ó, você já coloca assim em movimento. Escorrer totalmente para poder aproveitar bem aqui o Lauril, sem medo do Lauril. Ó, você vai mexer aqui simplesmente por 5 minutinhos, só até ele misturar todinho na água aqui. Ele é muito solúvel, né? Já misturou na água, certo? Ó. Já vou pesar aqui já 50 gramas do sal de cozinha. Deixa eu limpar aqui minha balancinha. Ó, aqui então eu coloquei as 50 gramas de sal, tá? Ó. É rapidinho, ele já vai ficando bem viscoso. Ó como é que ele vai ficando. Ó. Ó. Tá bem branco assim por causa da espuma, tá? Ó. Aí depois que você coloca o sal, você mexe por uns 10 minutos para dissolver totalmente o sal, viu? Eu vou tampar aqui agora. E vou deixar descansar. Se você quiser deixar descansar de um dia para o outro, vou deixar descansar aqui por umas 3, 4 horas. E volto para mostrar para você como que ele ficou transparente. Vou mostrar para você o resultado dele lá na pia. Vamos ver aqui então o resultado. Vamos ver como é que ficou aqui o nosso detergente feito só com o lauril. Vamos ver aqui. Ó. Olha como é que ele ficou bem transparente. Tá? Que agora já abaixou toda a espuma, ó. Olha só isso. E olha a viscosidade dele. Ó. Deixa eu trazer bem pertinho da cama para você ver aqui. Olha só isso. Ó. Uma viscosidade excelente. Olha só. Tá vendo isso? Muito bom. Mas vamos ver agora a eficiência dele. Vamos ver a eficiência dele lá na pia, né? Vamos ver. Deixa eu encher aqui um frasco dele. Ó. Vou encher um frasquinho desse aqui. E vamos ver o resultado de lá na pia. Respondendo a pergunta já com a dica. Ficou bem melhor assim? Ó. Vou ele cair lá no frasco. E vamos ver quanto que é a economia, né? Que dá para fazer. Você faz o detergente cristal. Que é esse clarinho aqui, né? Olha isso. Deixa eu colocar a tampinha aqui. E se colocar aqui a tampinha. Olha só. Ficou muito bonito, viu? Vamos lá na pia para nós ver a eficiência dele? Vamos ver o resultado dele aqui na pia, lavando aqui um copo, né? Olha, a viscosidade dele ficou muito boa. Bem transparente, ó. Mas vamos ver se ele funciona mesmo? Vamos lavar uns copos aqui? Ó. Vou colocar muito não, ó. Coloquei só isso aqui. Vamos ver se ele vai dar espuma mesmo. Vamos ver se ele vai... Dá para poder a gente lavar uns copos, né? Porque se ele não der para lavar nada, ele não tem como. Ó. Vamos ver o resultado? Olha só. Olha a espuma dele. Olha isso. E desengordura. Muito bom para desengordurar, viu? Ó. É claro que se for para você fazer um detergente, para usar em restaurante, aquele lugar onde tem muita gordura, onde tem que usar realmente produto, produto realmente potente, aí não dá para você usar esse. Porque ele não tem a mesma eficiência de um detergente feito com todas as matérias-primas, né? Mas, ó. Muito bom para espuma, ó. Vou colocar uma pouquinho aqui. Vou lavar o outro copo também, ó. E desengordura bacana mesmo, ó. Para lavar louça mesmo, só da residência, só de casa. Muito bom, ó. Olha a espuma dele. Olha isso. Está vendo isso? Ó. Muito bacana. Deixa eu enxaguar aqui. Ó. Vamos ver se o copo ficou limpo mesmo. Deixa aí o seu joinha. Se essa dica foi importante para você. Ah, você quer comprar o Lauril? Com prensinha excelente? É conosco, na casa do sabão. Está assistindo o vídeo no YouTube. Olha o copo. Está assistindo o vídeo no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição. Está assistindo o vídeo no Instagram? Está lá em cima, no perfil. Olha, muito bacana. Vamos ver aqui o tamanho da economia, né? que dá para fazer usando esse Lauril. Vamos ver aqui o pH dele. O pH dele fica neutro, né? Mas vamos ver aqui o pH dele. Vamos ver como é que ficou o pH do nosso Lauril. Ficou uma viscosidade muito boa, né? Olha só. Ó. Ficou muito bacana. Deixa eu ver o pH dele aqui. Vamos ver. Ó. Vamos ver quanto ficou o pH dele. pH neutro, porque o Lauril é neutro, né? Mas vamos fazer aqui só para mostrar para você. Vamos ver o pH dele aqui de pertinho. Pessoal, vamos ver aqui. Ó. pH neutro. Porque o Lauril é neutro. Não usamos nenhum produto que seja ácido ou alcalino. Então, ficou um pH neutro, ó. E até, gente, pH neutro. Vamos ver aqui a economia que dá para fazer, né? Usando este Lauril para fazer esse nosso detergente aqui. Ó. Na nossa loja, na Copim, ele está saindo 18,50, certo? Se a gente, nós usamos 100 ml para fazer um litro dele, quer dizer que um litro dele, então, do Lauril, dá para fazer 10 litros. Tá certo? Foi 100 ml, nós fizemos um litro desse detergente aqui. Fantástico, né, ó. E bem viscoso, ó. Olha a viscosidade dele. 100 ml, nós fizemos um litro. Então, quer dizer que um litro dele, dá para fazer 10 litros do Lauril, desse Lauril, desse detergente que nós fizemos aqui. Um litro dá para fazer 10 litros. Certo? Então, vamos fazer aqui as contas. Ele está saindo de custo hoje aqui na nossa loja, da Copim. Aproveita esse mês, tá? Tem preço bom aí. Está saindo 18,50. Então, vamos pegar o 18,50 e dividir por 10. Vamos saber quanto vai sair o custo do litro dele, né? Ó, 18,50 dividido por 10. Vai dar 10 litros, certo? 10 litros. Vai sair 1,85. 1,85. O custo do litro, tá? Custo do litro. Aí nós dividimos por 2, porque cada litro dá 2 desse. Ele é 5 ml. Vamos dividir por 2. Certo? Dividido por 2 é igual. Saiu por 92 centavos. 92 centavos, ponto 5. Menos de 1 real o custo dele. Menos de 1 real. Será que você faz uma economia? Quanto você está pagando ele no mercado hoje? Quanto você está pagando ele no mercado? E se você comprar ele de 5 litros na nossa loja, você paga mais barato ainda, viu? Por causa do frete. Então, se você comprar de 5 litros, você paga mais barato ainda. Então, vai sair menos custo ainda. Ah, mas não está fazendo o custo da embalagem e tal. Não, eu estou fazendo o custo da pessoa usar. Para usar, para usar aí na sua casa, na sua residência. Entendeu? Então, dá para economizar bastante usando só o Lauril para fazer o seu detergente. Essa dica te ajudou? Deixa aí o seu joinha. Compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Link da nossa loja e também para você adquirir o nosso custo. Está assistindo o vídeo no YouTube? Você está aqui embaixo. No Instagram, os vídeos estão tudo lá em cima, no perfil. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.